Eu corro com quem sabe fazer o corre correr É matar ou morrer na intenção de vender, de lucrar e saber Eu sei que combinamos assim, a batalha é do tanque, mas a bala não é de festim Então, cê vai desabar, não tem rima para trocar pro CH A chuva cai e geral tá sentindo, cada gota que cai é um inimigo não caindo Então, cê vai desabar, não tem conteúdo contra o CH Como diz Maikinho, aqui no RJ, o mundo sempre gira, mas é os vassos não que rota Ei, cê vai cair, você nunca vai ter a postura de MC Sabe porquê, cê não tá preparado na periferia, fala hipocrisia, sou poesia Acabo com você, nunca tenho pique, cê sabe que eu faço arte como se fosse um grafite Porque eu boto as cartas, se a guerra é grafite, você é uma tag mal feita Não serve pra nada, sente a verdade, sem gastação, dei aula de ataque Que ele pique, 45 segundos, direito de resposta, ratatá Swing! Ei, 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 Swing! Uou! 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 Covid pulbete pul гром vielem, roula molem, roula Tudo bem, meu mano, mas você não tem ofício Cê pode tá no tanque, vindo no tanque também Que o Rata tá aí, mano, muito bem E ele vai voltar com o Mice Aí, meu mano, eu posso te falar Vem de Instalinho, eu vou aqui com a BNPA Aí, cê pode até gritar Só tô fazendo chiva, agora eu vou fazer você limar Aí, eu posso te falar Mas se eu te falar muito fácil até o seu coração parar Então, meu mano, não para de gritar Fala baixo, mano, e vê se aprende a argumentar Aí, vê se pode, tá gritando E por quê? Porque agora tem mais bichas aí Bigode, meu mano, posso te falar Não se consome, não grita, mano Isso não é mostrar que tu é homem Tem, 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 mais 45 segundos Segundo round Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Aí Atacar é normal e não é possível Tô martagando, meu mano Que você agora tá ficando lírico Tô tentando até, tá rimando o outro dance Tava dói, o terceiro para a gente rimar também Um pouquinho só mais Porque eu também quero ver você, meu mano Não fica sagaz Aí, eu quero ver o que é demais O que é aula de ataque, mano Vou mostrar o que é tão eficaz Aula de ataque, pega o teu free balança Ataque de verdade, eu vou ajudar as crianças Porque, meu mano, posso te falar Aqui, meu free Se eu ajudar as crianças Deixa pra você me fazer cair No chão da lona do réc Porque eu te falo Mano, que é pra te sofrer Aí, eu posso te falar Uma coisa que é pra tu aprender Quando eu venho Eu venho pra ensinar Quando eu penso Eu venho pra aprender Aí, você sabe que é isso aí E se eu cair Vou levantar Porque esse é o R.O.P Eu posso te falar Eu posso te dizer Além de me atacar Tu sabe fazer o que? Tem, 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 tem Responder Levanta a mão, rapaziada 45 segundos Direito de resposta Levanta a mão Sem caos Satisfação Mas, meu respeito Tá lá na casa Tá ligado? É isso Valeu, meu município É caralho Aí, só tem cheirado Comigo Levanta a mão 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 E vem 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 Aí, satisfação Né, mano Aí Ah, 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 ah Presta atenção na rima, rapaziada Aí Ah, ah Quando eu começo Eu tenho nobreza Muito fácil falar que o melhor ataque é defesa Por isso, mano, cê nunca vai ter simpatia Escondendo a trajetória, você é covardia Ei, agora eu vou te responder Por isso eu acho melhor você correr Cê falou que é bala de bazuca CH é fistaleiro na bazuca Ele é brazupa É Muita diferença, amigo Tudo isso agora, sua mente eu sei que é um presídio E quando rima, não tem um itinerário Cê deu tiro pro início, mas eu sou missionário do rap Coisa que cê não conhece Quer bater de frente, informação não tem um leque É um clipe pra caramba, só um peço da cultura E tanto eu não te grito, te falta é de postura Ei, cê quer atacar, irmão, é o critério Se eu espero, ganha de dois a zero Pleu, 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 pleu Máximo respeito, a segunda A primeira batalha da segunda fase, certo? Que eles piquem Os MC de gladiário aqui Da melhor forma Agora é com vocês Certo? Vem que vem comigo, rapaziada Barulho, meu maru Ratatá Barulho, CH Sem mais delongas, CH Ok